Olá, boa noite e sejam todos muito bem-vindos a nossa quinta online, eu sou o pastor Edgardo Costa da igreja Ouviligrer da cidade de Paranatinga, Mato Grosso, toda quinta-feira nós temos aqui o nosso culto online para chegar até você, aonde quer que você esteja, para te abençoar com a palavra e com uma oração, antes de entrar aqui no texto, hoje vou estar lendo o livro de, o Evangelho de Lucas capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 18, mas antes de entrar aqui, eu preciso deixar um recado para você que me assiste, nesse domingo agora, nós começaremos a nossa campanha, sete passos com Deus e também o nosso projeto de vida 2021, você não pode começar o ano sem fazer um projeto de vida sem um sonho, uma meta, um objetivo, e nós aqui da igreja, anualmente fazemos esse projeto de vida aonde você vai participar, vai receber uma oração e você também vai escrever todos os seus projetos tudo aquilo que o seu coração deseja, almeja, para o ano de 2021, serão sete domingos consecutivos cada domingo, teremos um palestrante diferente, com uma unção específica, com uma unção nova para abençoar a sua vida, então começa agora, nesse domingo, a partir das 19 horas nós estamos aqui na Avenida Brasil, bem pertinho da Escola Acácia, Igreja Ouvir e Crer e você é, desde já, o meu convidado, o nosso convidado especial para participar conosco domingo agora, a pastora Meire estará ministrando a palavra, vai ser benção então venha, participe dessa campanha, participe desse projeto de vida a palavra diz que nós devemos fazer conhecidos, conhecidos todos os desejos do nosso coração, diante de Deus e esse projeto é a oportunidade, onde nós poderemos escrever, anotar, apresentar receber uma oração, uma intercessão, para que tudo aquilo que o seu coração deseja seja colocado e apresentado diante de Deus então domingo agora, começa a nossa campanha do projeto de vida 2021 e também a nossa campanha Sete Passos com Deus participe, seja abençoado, esperamos você, toda a sua casa, toda a sua família os seus amigos, ser bem-vindo neste lugar hoje eu quero compartilhar com você, uma palavra que está no Evangelho de Lucas Lucas capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 18 eu vou ler o texto, o texto diz assim está falando da pessoa de Jesus, indo para Nazaré onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o costume, e levantou-se para ler então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os mansos enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor até o versículo 20 tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele tinham os olhos fitos nele então passou Jesus a dizer-lhes hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir eu li Lucas capítulo 4 versículo 16 até o 21 onde Jesus diz hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir nós podemos observar que que Jesus aqui diz que era um dia de sábado chegou na sinagoga deram um livro para ele ler ele abriu ali onde estava a escritura do profeta Isaías ele leu uma profecia e depois ele devolveu esse livro esse pergaminho ali e disse a todos que estavam ali esperando o que ele iria dizer e ele disse olha hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir ou seja Jesus ali ele estava dizendo para aquelas pessoas olha hoje se cumpriu essa palavra porque eu estou me revelando a vós estou me revelando a todos aqui presentes de que essa palavra acabou de se cumprir essa profecia porque eis-me aqui como diz o que está escrito na escritura para para evangelizar para libertar para curar para proclamar libertação restauração põe liberdade aos oprimidos Jesus estava dizendo olha hoje se cumpriu essa palavra se refere a mim e então Jesus ele começou o seu ministério e nós sabemos você sabe que Jesus curou que Jesus Jesus libertou que Jesus restaurou que Jesus fez até mesmo ressurreição por onde ele passou os milagres aconteceram por onde ele ia os milagres aconteceram é por isso que ele disse olha essa palavra que está é escrita no profeta Isaías hoje ela se cumpriu porque eu estou aqui me dando a conhecer ao mundo e desde ali ele começou a fazer a obra de Deus nós sabemos que Jesus quem conhece um pouco mais da palavra de Deus ele morreu ele ressuscitou ele subiu aos céus e ele comissionou a igreja para dar continuidade a obra de Deus de maneira que homens e mulheres de Deus chamados separados cheio da graça cheio da unção cheio do Espírito Santo de Deus desde então tem feito a obra do Senhor quantas pessoas já não foram curadas na presença de Deus dentro da igreja quantas pessoas já não receberam uma oração e foram libertas foram transformadas foram curadas tiveram uma vida restaurada experimentaram já dos milagres e do poder de Deus hoje vive uma vida abençoada porque talvez em algum dia você veio na casa do Senhor e um pastor orou ou uma pastora orou ministrou sobre a sua vida ou porque a palavra de Deus ao ser liberada ao ser ministrada ela também vem de encontro com a sua vida e isso mudou a sua mentalidade mudou seu coração mudou seu interior mudou a sua vida fez com que você passasse a viver uma vida nova em Cristo Jesus então Jesus aqui quando ele leu ele se revelou a todos que estavam ali hoje se cumpriu estas escrituras e nós pastores estamos dando continuidade a essa obra do Senhor orando pelas pessoas intercedendo pelas pessoas impondo a mão pelas pessoas liberando a palavra de Deus sobre a vida das pessoas para que as pessoas também venham alcançar a cura o milagre a libertação a restauração a transformação a novidade de vida é por isso que eu venho aqui nessa quinta online da igreja ouvir e crer de Paranatinga te fazer um convite te fazer um convite vem nos fazer uma visita vem receber aquilo que Deus tem preparado para a sua vida talvez você que está me assistindo tem um amigo tem um familiar tem um parente ou até mesmo você está precisando de tudo isso que foi falado aqui às vezes você está precisando de cura às vezes você está precisando de libertação às vezes você está precisando de uma transformação de uma renovação de uma restauração de um milagre sabe onde nós vamos encontrar isso tudo isso que eu acabei de falar é aqui na casa de Deus na presença do Espírito Santo de Deus eu creio no que eu estou te falando eu sou uma testemunha daquilo que eu estou te falando nesse momento é por isso que eu quero te convocar eu quero te exortar eu quero te despertar para que você possa se levantar para que você possa tomar uma atitude uma postura e falar olha eu vou para a casa de Deus eu vou lá no pastor Edgar muitas pessoas aqui me conhecem que está me ouvindo nesse momento muitos me conhecem dentro aqui principalmente Paranatino vem para cá vem para cá queremos orar por você queremos estar junto com você queremos instruir você queremos ser uma mão dupla para que tudo vá bem na sua vida na sua casa na sua família basta você querer você deixar você se dispor nas mãos do Espírito Santo de Deus inclusive agora nesse sábado a partir das 19 horas nós estamos indo para as entradas de Paranatinga MT-020 130 aqui na Bica d'Água Corrgão orando orando pela nossa cidade orando pelas famílias da nossa cidade orando pela economia da nossa cidade orando pelas autoridades constituídas da nossa cidade nós estamos ungindo as entradas de Paranatinga e nós estamos orando pela nossa cidade porque nós queremos um povo abençoado nós queremos famílias abençoadas nós queremos uma cidade abençoada um município abençoado próspero pujante mas acima de tudo pessoas que tem Deus nos nossos corações pessoas que tem o temor de Deus que são tementes ao Senhor e que tenha vida com Deus pastor o senhor não conhece a minha situação como eu disse na última quinta-feira não importa a sua situação seja qual for a sua situação a sua circunstância o seu momento Jesus tem poder de te curar de te libertar de te restaurar de transformar totalmente a sua vida por isso que eu te digo vem como você está da mesma maneira que Jesus chegou nessa sinagoga leu aqui a palavra do Senhor e no final ele disse a todos que estavam ali aqui diz que todos estavam com os olhos fitos nele ou seja olhando para ele vendo que ele iria falar após a leitura da palavra e ele disse hoje se cumpriu estas escrituras que acabais de ouvir ele ele falou eis-me aqui da mesma maneira e eu quero dizer eu quero dizer para você que está me assistindo nesse momento da mesma maneira eis-me aqui pastor Edgar igreja ouver e crer de Paranatinga eis-nos aqui para poder deixar deixar Deus trabalhar tanto na nossa vida como na sua vida tanto na nossa casa como na sua casa para que possa haver através disso aqui da palavra de Deus possa haver essa mudança essa novidade de vida essa transformação esse tempo novo esse tempo novo esse projeto nós vamos iniciar domingo que é o projeto de vida que é a nossa campanha de sete passos com o Senhor com Deus cada domingo um dos pastores estará aqui ministrando a palavra é uma boa oportunidade de você começar ou de você recomeçar começar o ano de 2021 com os pés firmes na casa de Deus firmado na presença de Deus aliançado com a palavra do Senhor porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida de uma forma sobrenatural de uma forma sobremaneira que você e as demais pessoas vão falar o que aconteceu aí você vai dizer olha eu fui para Jesus e Ele transformou toda a história da minha vida por isso eu te convido mais uma vez domingo agora 19 horas é o nosso culto semanal aqui na igreja todo domingo 19 horas nós estamos aqui com esse culto de louvor de adoração de ministração da palavra de oração de bênção de liberar bênção sobre a nossa cidade e você é o meu convidado especial se eu puder vem para cá vem nos fazer uma visita vamos estar juntos em 2021 queremos ter um ano abençoado mas também queremos que você também seja tremendamente abençoado glória a Deus eu quero fazer para encerrar uma breve oração pela sua vida pela sua casa pela sua família e por todos aqueles que Deus permitia aonde esse vídeo possa chegar essa oração é para você também queremos o bem de todos e com você não é diferente também queremos te abençoar amém pai nós queremos nesse momento meu Deus colocar todas as famílias perante o Senhor na presença do Senhor meu Deus que nesse entardecer de quinta-feira o Senhor meu Deus nos cubra com a tua graça com a tua misericórdia com o teu amor com a tua bondade meu Deus que o Senhor possa repousar agora sobre os lares de Paranatinga sobre os lares daqueles que nos assistem nesse momento meu Deus onde houver alguém enfermo alguém tristecido angustiado amargurado meu Deus coloca ali as tuas mãos traz ali meu Deus uma restauração um ânimo novo desperta meu Deus levanta essas pessoas abre ali os olhos o entendimento para que elas possam ver sentir a tua presença a tua glória a tua manifestação e que elas possam reconhecer que o Senhor é Deus aquele que faz todas as coisas para aqueles que têm buscado a tua presença assim meu Deus eu abençoo cada um que me assiste que Deus abençoe tua casa tua vida toda a tua família e vem pra cá igreja ouvir e crer domingo 19 horas o Espírito Santo de Deus ele quer ele deseja transformar a história da sua vida fique todos com Deus uma ótima semana Deus abençoe a todos em nome de Jesus Deus abençoe